quase foi atropelada desviei dela já palma em cima chamar o parceiro aqui pra gente conduzir ela pra outro local bom, já pediu apoio pro parceiro agora eu vou fazer a captura dela dá pra ver que ela tá com um bocado de carrapato ali ó um monte de carrapato tá capturada desse jeito pessoal caiu até meu óculos aqui deixa eu apertar pausa aqui rapidinho pronto, peguei o óculos desse jeito não maltrato ela fica segura e como não tá se sentindo ameaçada ela fica calma chegou o parceiro aqui a gente vai já levar ela pra área de reserva e aí e aí Obrigado.